Começaram nesta manhã as vendas de ingressos para o Carnaval de Porto Alegre. Os desfiles no Complexo Cultural do Porto Seco serão nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. As campeãs de 2014 voltam à avenida no dia 8. O atendimento é rápido para quem quer comprar o ingresso. Fila sempre tem, porque os foliões não querem perder o evento. Cada pessoa pode adquirir seis ingressos para cada dia. Pâmela desfila há anos na avenida. A gente vem se preparando o ano todo para fazer um trabalho bacana. A gente fica esperando toda a minha família e comprar ingresso para todo mundo. Vestida a caráter, ela deixa claro o amor que sente pela escola, que no ano passado ficou em terceiro lugar. Mas em 2014 pode ser diferente. Está homenageando a Elisa Regina, uma grande cantora. Está tudo dando certo, a gente vai vir muito bem e vamos ser campeãs esse ano. A venda dos ingressos vai até amanhã, às 5 da tarde, no Centro Municipal de Cultura. O valor é R$ 10. Crianças até 6 anos não pagam. E acima de R$ 60 é cobrada a meia entrada. No ano da Copa do Mundo, Porto Alegre passa a contar com o sistema de hospedagem alternativa. É o Bed and Breakfast, ou Cama e Café em inglês, quando os anfitriões são os próprios moradores da capital. Para isso, um termo de cooperação foi firmado pela Secretaria Municipal de Turismo. A ideia é simples. O interessado em hospedar o turista entra no site da B&B Brasil e faz o seu cadastro. A proposta é oferecer um tipo de hospedagem para o viajante que prefere vivenciar mais de perto a rotina de uma cidade. Esse turista vem buscando essa interação. É como se fosse um mini intercâmbio. Ela busca conhecer e reconhecer o morador, a sua cultura e essa interação. A gente diz que é diferente do hostel. O hostel, o visitante procura interagir com outros visitantes daquele local. Já no Bed and Breakfast, a pessoa busca interagir com a cidade. Esse tipo de hospedagem deve evitar a abertura e falência de pequenos estabelecimentos hoteleiros neste ano de Copa. É uma parceria para a gente fomentar também um novo mercado e também oferecer durante o evento uma oferta pontual de residências que vai cobrir essa demanda maior e diferenciada que é a da Copa, mas que depois do evento ela não vai gerar uma ansiosidade na nossa capacidade hoteleira. E a FIFA comunicou hoje que as definições financeiras sobre as estruturas temporárias de Porto Alegre para a Copa do Mundo serão anunciadas até quinta-feira, quando a presidenta Dilma Rousseff virá ao estado para a inauguração do estádio Beira Rio. A decisão foi tomada após reunião no Palácio Piratini entre representantes da entidade, governo do estado, prefeitura, o internacional e o comitê organizador local. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, realiza amanhã uma visita ao estádio que será a sede dos Jogos no Rio Grande do Sul. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri